Este é um abscesso aural em uma traquemis, uma tartaruga tigre d'água, um cágado. O que vocês percebem é que, feita uma incisão, sai um pouco de fumaça. Por quê? Isso é um bisturi cautério, então ele vai cortando e vai cauterizando, ele vai queimando, então sangra pouquíssimo. O animal está anestesiado, embora em um momento vocês percebam que tem um pequeno reflexo palpebral, isso pode ser um indicativo do plano anestésico. Essa estrutura branca que vocês estão vendo nós chamamos de cáseo. É o mesmo que um abscesso que nós vemos no mamífero, só que a diferença é que nos répteis o abscesso é caseoso, ele é mais firme, ele é um pouco mais resistente, não tão fluido, tão líquido quanto o que nós vemos no mamífero. Então, o abscesso aural, a palavra aural tem referência à orelha, então é um abscesso dentro da orelha média. Então, é feita a incisão na pele, é removido o cáseo de um lado, é feita a incisão na pele do outro lado, removido o cáseo do outro lado, um procedimento rápido, preciso. E você percebe que o cáseo é retirado inteiro. Esse procedimento muito limpo, sem ensangramento, muito rápido, muito preciso. Isso que é importante salientar. Eu vou mostrar pra vocês outros métodos de realização desse procedimento, pra vocês entenderem, e nós vamos discutir um pouquinho o que pode causar isso, e se aparecer no seu animalzinho, o que você tem de fazer. Então, esse segundo caso é outro caso que ocorreu em uma traquemis, só que dessa vez é feita a remoção utilizando um bisturi frio. Então, é feita a incisão, o animal também anestesiado, só que dessa vez é utilizado um instrumento pra retirar e ele fragmenta, ele quebra. Essa que é uma diferença crucial do procedimento anterior. Então, acaba sangrando um pouquinho mais, pode ficar um pouquinho mais de resíduo, tá? E aí a dúvida é, tá, e depois, como é que fica isso? Aberto? Sim, muitas vezes isso permanece aberto. Pode existir ainda algum grau de drenagem, pode ser que tenhamos que fazer algumas limpezas, o animal vai com antibiótico, com anti-inflamatório, com analgésico. Porque isso é feito uma cicatrização, muitas vezes, de segunda intenção, como nós vimos no primeiro caso. Isso depende de cada animal, da avaliação do médico veterinário, de quem está fazendo o procedimento. Agora, vamos lá, pra outro procedimento. Esse terceiro caso, vocês já veem algo muito diferente. Então, é uma pessoa manuseando a traquemis dela, e ela percebe esse grande acúmulo, né, que inicialmente ela vai chamar de cisto, que não é a classificação correta pra esse caso, e ela vai apertando. Você vê que o animal tá todo encolhido, ele não tá relaxado, ele não está anestesiado. Ah, ele está sentindo dor? Sem dúvida nenhuma. Por isso que o indicado é que você chame um médico veterinário para a realização do procedimento da forma correta, dentro do ambiente cirúrgico, com anestesia, com analgesia, que ele prescreva os medicamentos adequados. E aí, por fim, vamos discutir algumas questões sobre o que causa. Esse último caso, a pessoa faz uma incisão pequena, e ela espreme como se fosse uma espinha, um abscesso. Aqui já existem algumas ressalvas na execução dessa técnica, mas aí depende da conduta do médico veterinário. Bom, por que pode acontecer isso? Muitas vezes isso está associado com falhas de manejo. Mas não somente isso. Uma das causas bem conhecidas é hipovitaminose A, ou seja, falta de vitamina A. Isso pode ser por um problema na alimentação, mas também pode ser associado à exposição de alguns pesticidas. Então, animais selvagens podem apresentar esse problema. No entanto, é uma ocorrência frequente em animais domésticos. Então, é um animal que está no ambiente doméstico, dentro de uma casa. Então, pode ser uma dieta desbalanceada, pode ser água suja, ausência de filtro dentro do aquário, ausência de luz, ausência de requisitos mínimos para a manutenção e a criação da sua tartaruguinha, do seu cágado. Então, é um conjunto de fatores que favorece a ocorrência deste problema nas traquemes, que causa a formação do abscesso aural, que é esse acúmulo de conteúdo caseoso, uni ou bilateral. Nesse caso, na maioria desses animais, foi bilateral. Pode existir recorrência. Então, quando ocorrer esse problema, o indicado é que você não tente fazer o procedimento, que você leve e consulte o médico veterinário.